Vai ler! Já é de praxe esperar que a Red Bull e todos os projetos dela estão passando algum tipo de limite. No caso desse, vários limites. E aí, junto com a Leticia Buffoni, que é a maior esquetista de todos os tempos, existe uma responsabilidade sobre esse projeto que é todo mundo na equipe precisa ser o melhor no que ele faz pra conseguir garantir que assim que ela conseguir acertar esse estante, que a gente sabe que ela vai acertar, mas é muito, muito difícil. Assim que ela conseguir, a gente tem tudo o que precisava pra construir esse filme. Eu tinha esse sonho, só que eu não sabia que seria tão perfeito. Com certeza o maior projeto da vida. Eu não sabia que esse projeto ia tomar uma proporção tão grande que nem tomou. O que é isso? O que é isso? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? E aí? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Quando eu estava viajando de avião, eu nunca nem pensei assim se o avião ficar paradinho ou não, se dá pra andar de skate, como que seria. Quando a gente tentou ajudar de boa, a gente tinha duas opções. Ir para um action clip do estante que a Leticia está fazendo o feito, que é o Skygrind. Colocar o maior número de câmeras em volta ali da ação que está acontecendo e simplesmente dar playback nessa ação várias vezes pra mostrar que aquilo aconteceu e que aquilo foi real. Ou então levar a sério essa questão de que isso um dia foi um sonho da Leticia. A coisa que mais se aproxima de um sonho seria um filme. O estante da Leticia era tão grande, esse tão grande, que ele merecia estar num filme de Hollywood. E foi essa segunda opção que nós escolhemos. De cara, a gente falou, vai ser muito mais difícil, mas vale a pena tentar. Como a gente transforma esse sonho da Leticia em algo cinematógrafo, em uma história que a gente conseguisse contar, que engrandecesse o projeto. Ao mesmo tempo, a gente não poderia deixar disso ser real. Como fazer esse estante Leticia que estava aqui não parecer que foi algo fakeado na câmera. Foi um CGI ou ela realmente não pulou. A maior dificuldade era fazer isso de uma maneira que tivesse um feeling de filme, não fosse só um filme action, mas que mantivesse a veracidade e todo o estante gigantesco que ela fez e só engrandecesse. Então, como que a gente faz esse sonho virar um filme? A partir daí foi uma pré-produção gigantesca. A gente poder pegar esse sonho da Leticia, transformar num filme, mas manter numa realidade do que ela realmente fez. Ela realmente tinha doido de skate dentro de um avião, realmente pulou e fez um ride no avião a seis mil caças. Existem algumas coisas que a Leticia conversou com a gente desde o começo, era que o começo do filme fosse realmente um vídeo de skate legítimo, com manobras muito difíceis, com manobras mais técnicas, e que a gente mostrasse essas manobras. Vamos rodando e ação! A gente quis pegar um pouco da feeling do skate, num action clipe de skate com lentes wide angles, com fish eyes. com bastante action, com follow movements. A gente queria fazer isso como um feeling de um filme. Então, ao mesmo tempo que a gente tá indo com essa linguagem cinemática, a gente também usou lentes fisheye, que na verdade são lentes vintage, mas ao mesmo tempo com esse look e aspecto fisheye, pra trazer esse aspecto mais raiz do vídeo de skate lá dos anos 2000, onde você usava uma filmadora da Sony aqui e filmava usando um outro skate, com a lente super aberta, sem nenhum estabilizador. que droguiu! Caraca, skate bateu! Vamos lá! Bora, vai, bora, bora. Eu acabei de ter essa ideia, eu falei, meu, ia ficar muito foda, colocar isso, fazer um bem foda. E eu passava. Vai, você consegue ir mais pra lá, né? Então o que? Ao máximo vai vir pra cá. Tá, bem louco. Foi praticamente 6, 7 horas dentro de um avião, sem almoçar. Foi almoçar, era 6 horas da tarde. Pra fazer esse projeto acontecer e pra conseguir rodar e a gente ter todos os shots que a gente precisava. Porque a Letícia, ela é uma atleta olímpica. A gente não tá falando que chega um ponto que a gente tá ali tanto tempo junto que você esquece com o nível do atleta que você tá trabalhando. Então, as manobras que ela ia acertar ali, que ela tava planejando pra acertar, não eram manobras fáceis. Ela queria acertar as manobras mais cascas que tinham. Então, teve uma manobra que a gente teve que fazer 160 takes. Não é só que a gente teve que gravar 160 takes. Ela levou 160 rolas pra fazer essa manobra acontecer. É muito perto. Foi muito bom. Pode ter a cabeça? Pode ter aqui. Ai. Muito perto. Ainda que esse avião é gigante, pra uma pista de skate não é. Então, tudo dentro do avião ficou muito apertadinho. Então, eu tive que me adaptar muito com a pista dentro do avião. E, como vocês vão ver no vídeo, eu acabei sofrendo um pouco pra fazer algumas manobras. Por ser tão curto, né, os obstáculos. Quando ela pousava, ela já pousava no quarto pra subir. E ela não podia, às vezes, errar o pé, ou dar uma trupicada. Ela queria fazer perfeito. Segura ele, pra não cair tanto. Olha você. Olha aí, caralho! Olha eu grito na casa. Tirado! Porra! Eu quero mais só pisar no cama. Eu nunca mais andar aqui dentro. Deixa eu ver um high five. High five? High ten! High ten! High! É, high ten! Da mí, oi! Certo? Trimando! Coitado! Vou passar, lhe? Lame, a voz pra cá. Rápido. Vou passar, léa, porra! Certo! Certo? Vai, Bebby Só Puta merda, porta perfeita Mesma coisa Muito pesado isso, caraca Ataque, olhando pra baixo, vai trazer o Red Bull na sua boca e depois vai lá pra cima, tá? E ação, traz o Red Bull na boca Boa, olha pra cima, abaixa, olha o skate Foto no primeiro ponto, 3, 2, 1 e ação Bom, pra trazer um pouco mais dessa visão cinemática, a gente queria várias câmeras presas Pro espectador conseguir sentir o vento batendo no avião, sentir o vento batendo na câmera E ver que aquilo tudo é real, aquilo tá acontecendo de verdade Como que você prende uma câmera num C-130? Não dá pra fazer isso com ventosa Pra isso, logo no começo do projeto, a gente começou a contratar profissionais Que trazer pra nossa equipe, contratar pra nossa equipe várias pessoas que trabalham em filmes de Hollywood Que nós gostamos muito e que se assemelham ao que a gente tava fazendo E logo a gente contratou o Scott, que veio pro nosso time e ele tem uma bagagem gigante de vários filmes de action de Hollywood E quando eu falei pra esse cara sobre isso, ele tava rindo e eu tava tipo Sim, eu fiz Mission Impossible e Top Gun Eu tava tipo, sim, eu amo ambos desses filmes E é por isso que nós amamos Câmeras Brigade E ele veio pra cá, ele escaneou a laser, a asa do avião Achou o melhor ponto, desmontou uma placa original do avião E aí ele desenvolveu uma nova placa pra ir no lugar da placa original do avião Só que dessa vez toda em CNC, machined, feita 3D pra encaixar ali com os parafusos originais Só que a diferença agora é o seguinte Agora a gente pode prender uma câmera dessa placa E com isso a gente desenvolveu dois suportes pra fora do avião Um pra asa, onde a gente ia conseguir ver não só a hélice do avião e ele decolando e tudo aquilo ali vibrando Como a gente poderia virar a câmera pra trás e pegar a Letícia voando pra fora do avião logo depois do grind em slow motion E a gente tinha um também na tail, na traseira ali do avião que foi montado aqui Esse foi o suporte mais difícil de construir porque ele era muito curvado e a gente tinha que colocar a câmera bastante em ângulo Pra conseguir pegar o ângulo correto assim que a plataforma baixasse com o corrimão e a rampa da Letícia Nossa maior referência o tempo todo foi Missão Impossível por conta do Halo Jump que o Tom Cruise fez Então nosso gol era acertar aquilo Só que a gente tinha que ponderar um pouco porque se a gente pegasse muito pro lado do filme A gente poderia parecer que foi feito em câmera o estante dela Mas a gente tinha que mostrar que realmente foi real A gente teve que balancear um pouco entre o quanto a gente conseguiria pesar na cinematografia e pegar um pouco da veracidade Depois que a gente contratou o Scott A gente tinha certeza que a gente ia conseguir prender câmeras pra fora do avião e ter essa action com a câmera presa Mas câmeras de cinema filmando em slow motion ali pra poder ver essa ação acontecendo O próximo desafio é como filmar a Letícia fazendo uma manobra de skate num corrimão E depois virando um pulo de paraquedas O único jeito de fazer isso era alguém estar junto com ela esse tempo todo que ela tá fazendo isso Então a gente precisava de um paraquedista com experiência de cinema O Craig é o paraquedista por trás dos maiores filmes de action de Hollywood Que fez os maiores estantes de Hollywood que precisou de paraquedismo ou qualquer pulo de precisão Ele foi o mesmo cara que treinou e fez o salto do Halo Jump com o Tom Cruise Não tinha ninguém mais perto que ele pra fazer isso no projeto com a gente Você sabe o que? Esse jump é muito similar ao Tom Cruise Mission Impossible Jump Just basicamente câmera angle Isso é uma grande militação militar que ela vai chegar no rampa Com a câmera O que ela vai chegar no rampa e vai chegar no rampa A câmera vai chegar no rampa A câmera vai chegar no rampa Porque a câmera é muito mais rápido Do que uma pessoa no foot Então, em vez de mudar com a câmera Eu vou voltar no rampa esperando Ela vai chegar no rampa e vamos lá E, por outro lado, deveria ser muito similar Aquele jump que fizemos com o Tom Cruise A gente conseguiu desenvolver junto com o Craig Um peso máximo que poderia ir no capacete dele E ele já entrou em contato com a gente Já explicou o tipo de setup que ele usava E com isso a gente conseguiu melhorar Então, a gente sabia que ele usava câmeras de cinema A gente pegou a câmera de cinema Que filmava na maior resolução Com o maior sensor Que é a Red V Raptor 8K A gente tem um sensor Vista Vision Então, ele é um dos maiores sensores que existe hoje Disponível no mercado Então, a gente conseguiria ver muita imagem E a gente conseguiria ver a grandeza do avião do C-130 Porque a Letícia vai estar na nossa frente Mas a gente tem um avião gigante ali no frame Então, ter um sensor Vista Vision Ter um sensor que abre com essa abertura tão grande É muito importante pra gente A gente queria esse Wander Que é ver ela descendo do Quadrant Pipe Passando o Bump Mandando o Grind E ela saltando A gente vê o avião gigante subindo devagar Então, nós tínhamos mais um desafio A gente precisava de uma lente anamórfica Que fosse aberta o suficiente Pra pegar toda a ação Mas ao mesmo tempo Não fosse pesada E grande Porque ela tem que lembrar Que ela está no capacete De um Skydiver profissional E ela tem que ser aerodinâmica Ela tem que ser leve Senão ele não consegue nem movimentar Pra fazer o framing correto Esse é um trabalho que foi inteiro Serviced by Panavision Então, a gente teve todos os equipamentos necessários Que a gente precisava o tempo inteiro Então, tudo que eu pudesse precisar Pra fazer essa filmagem A gente tinha Então, eu pude montar um setup Onde a gente tinha uma câmera Com a lente fisheye Skate raiz anos 2000 Que estava ali pra segurar no top handle E pronta pra filmar E a gente tinha uma câmera extremamente Versão Hollywood Star Wars Com uma lente gigantesca Anamórfica Super pesada Pra colocar o Easy Rig E a gente conseguir filmar também Faz pesado Faz pesado Tá pesado não faz um cilindro aqui É... Vendo as habilidades Realmente vale a pena a gente usar o One in 2 Ou o Inge-Alt Porque a limitação de espaços É uma imagem que é maravilhosa Eu acho que a gente vai acabar usando Mais pra alguns Seis específicos Mais pra action Acho que ele vai Ir na R&J Então a gente tem essa brincadeira Entre dois estilos cinemáticos Completamente opostos E tudo isso Com lentes B-series anamórfic Então tipo É muito importante pra gente Que isso mantivesse Essa linguagem de cinema E aí entra o Denis Sazaki O Denis Sazaki Que é o designer da Panavision Foi o cara que fez a lente E fez uma lente custom pra nós Ele fez uma custom lens Especialmente pra esse projeto Que cumprisse as especificações Ou seja É uma lente 40mm Que no full frame É equivalente a 20mm de abertura Só que ao mesmo tempo Ela pesa menos de 1kg Ela é toda construída em alumínio E ela é muito pequena Então é uma lente que sai desse tamanho Pra esse tamanho aqui E com isso a gente Pôde manter a linguagem Do filme em cinemática Mas ao mesmo tempo Tendo uma lente anamórfica Que não ia atrapalhar O paraquedista Na verdade O Craig deixou muito claro pra gente Que o nosso setup Estava mais leve Do que os outros filmes Que ele já fez Sendo que A lente e o corpo da câmera Eram superiores Do que ele normalmente usava Então a gente tinha mais frames A gente tinha mais resolução A gente tinha um sensor maior Do que o que eu normalmente usava Em cinema E a gente tinha uma lente Com um aspecto Muito mais cinemático Muito superior Só que Pequenininho Não tem como fakear isso Além de alguém Um skydiver pulando Com uma head Com o Rapture Com uma Panavision Com o Zoom Lens Pulando na frente dela Pra gente ter essa imagem Em cada parte do projeto A gente tinha profissionais Que eram o melhor No que eles faziam Todo mundo tava entregando O máximo de si ali Então pra isso A gente construiu uma equipe Onde a gente tinha O melhor cara Pra fazer o rigging das câmeras Que faz todos os filmes de Hollywood Tinha o melhor skydiver Faz todos os filmes de Hollywood Pra fazer todo esse enquadramento E pegar essa cena E a gente ter um runner Ter uma cena Onde não corta Ininterrupta Desde ela dropando Até ela mandando a manobra Até ela pousando Ela nunca acaba E as melhores lentes As melhores câmeras Tudo pronto Pra fazer esse projeto Ser o maior projeto Que já foi feito De skate Action De todos os tempos E eu acho que o projeto inteiro Se resume a isso Com a pré-produção De todas as partes Pra poder fazer que Quando a gente gaspasse O instante Tudo seria perfeito Você não empuxa o ar e solta E ação Expina Bom, nós tínhamos uma deadline muito apertada para construir tudo que a gente precisava construir, mas dentro de 30 dias, a Panavision conseguiu entregar para nós uma lente custom, um de um protótipo que o Dennis Hazaki desenvolveu para nós e no capacete do Craig. Então a gente tem toda essa ação no ar, a gente tem toda a ação da manobra dela, tudo captado em anamórfico, vista vision, full frame gigantesco, esse frame gigante que você vê o avião, você vê a Letícia perto de você, é aquele shot bigger than life. O Scott conseguiu desenvolver os mounts em 15 dias, desde que ele escaneou o avião para fazer um mount custom para o avião dentro da asa do avião, o Luke cuidando ali da nossa segurança e podendo falar que até aqui você pode chegar, até aqui você pode ir com a sua câmera, mesmo sem o paraquedas, a gente está seguro e eu estou aqui te segurando. Então ela vai ter que chegar no ar, então agora ela vai chegar, é ótimo que eles tiverem essa ação do avião, é incrível. Não dava para falar para a Letícia, vai lá e pule de novo. A gente tinha que garantir que nessas quatro tentativas, em qual ela acertasse, porque ninguém sabia qual seria a dificuldade, quando ela acertasse o grind, se o skate saísse voando logo em seguida, se pegasse uma corrente de vento, se o avião pegasse a turbulência logo que ela tivesse saído da rampa. O avião vai estar voando, vai estar no ar, vai estar indo super rápido, não sei se vai estar balançando, como que vai estar. Não só ela tinha que acertar a manobra, mas o Craig também conseguia acertar o timing de pular juntinho com ela e revelar aquilo tudo. Para mim, é tudo sobre o timing, é tudo sobre eu pular essa rampa no tempo adequado. Se eu estou muito cedo, eu vou ficar longe, e ela vai ficar pequena na peça, e eu não quero queira, se eu estou muito tarde com todo o momento, ela vai passar pela câmera, e eu não quero ficar olhando sobre a minha espécie, eu quero ficar olhando para ela e a minha avião. Então, é tudo sobre, eu estou pensando sobre o timing, e, claro, o tempo, eu estou fazendo a minha câmera e frame a minha avião. Vamos colocar isso em algum lugar mais fácil do que a minha avião. Você pode rodar as camisas. Vamos lá, Scott. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem o Luke aí, que nos cuidando de toda a segurança do projeto. Meu trabalho nesse particular projeto foi, primeiro, Leticia's safety, para garantir que o que nós estávamos fazendo era seguro. Eu não sei nada sobre o skatebord, mas eu sei muito sobre o skydiving e aeroportos. Então, meu trabalho foi para garantir que todo mundo estava seguro, que tudo que nós estávamos fazendo era seguro, mas também que nós vamos conseguir capturar algumas imagens muito legal. E a parte do meu trabalho foi locar os aeroportos, ajudar a configurar os aeroportos, garantir que a aeroportos irá nos baixar uma rampa e rodar um skate em cima. A gente tem o pessoal da Califórnia Skate Park, que teve que construir um skate park dentro de um avião, coisa que nunca foi feito antes. A gente tem as melhores lentes do mundo, que faz todos os filmes, que a gente é apaixonado por elas. Nós precisamos entregar algo ao nível do que está acontecendo. A gente precisa entregar algo que garanta que o que está acontecendo é o principal, e a gente vai conseguir honrar aquilo. porque o que está sendo feito ali na frente daquelas câmeras nunca foi feito antes. Eu botei uma pressão em mim que eu tinha que fazer, de qualquer forma eu tinha que fazer, porque foram anos e anos preparando para esse projeto, tem muita gente envolvida. A gente tem a maior skatista de todos os tempos, a gente tem um dos maiores estantes de skate já feito no mundo. Então assim, essa responsabilidade é necessária que ela seja perfeita, que o filme seja perfeito, para que por muitos anos a gente olhe para aquilo e lembre, tudo que precisava ser feito, foi feito. Eu ia fazer de qualquer forma, com medo, sem medo eu ia fazer. Eu não podia desistir. E uma coisa que não existe no meu vocabulário é desistir. Então se eu quero algo, eu vou até o fim, até conseguir. E tudo isso para conseguir chegar aqui agora, e filmar um estante que você está lá no ar, você olha a câmera para fora, você vê que ela está lá ainda, ela não caiu, a Letícia está prestes a fazer o maior estante que já existiu na história do skate, provavelmente, e a câmera está ali, na nossa mão. Agora está na hora. A porta abriu e a gente tem que acertar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de puxar os meus limites, e quando eu faço algo que eu sei que eu posso melhorar, eu sempre vou além. e quando eu posso falar as musicas, E aí 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 Bom, o board slide era uma manobra que eu já sabia que eu poderia acertar, eu já tinha confiança, mas a manobra que eu realmente queria fazer era o grind, que a gente fala feeble no skate, que é o truque, deslizando com a mão, então assim que eu acertei o board slide, eu pousei, eu falei, agora eu vou voltar, eu vou me puxar e vou fazer o feeble, que é o grato. Bora, Lê! Olha lá, mexendo de pés aí. Yeah! Let's go! Let's go! Yeah! Yeah! Really nice! Go! Yeah! Yeah! Wow! 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 That was incredible! I wanna go again! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! How was it? It was amazing, it was perfect. Yeah? Yeah. You hit the feeble? I hit the board slide. Hell yeah. All the way to the end. Yeah! Let's go again! I'm riding. Let's go again! Let's go again! I'm going to do the grind now. And I wanted to do the whole project. So I managed to do the grind, I wanted to change the maneuver to improve. And from the moment I did the board slide, I was already satisfied. I had already done this dream, but I knew that I could do better. And that's when I went to the feeble to do the grind. Let's go! Let's go! Let's go! I get goosebumps. I get goosebumps every time. You've come around. You ease my mind. You make everything feel fun. Worry about those found. Way to numb we're. It's way too dumb. I get those goosebumps every time Throw that to the side I get those goosebumps every time When you're not around When you throw that to the side I get those goosebumps every time 713 To the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm crying I'm slipping low I'm slipping I said it! I said it! I said it! I said it! It's funny because we always say that the project that we made was the most difficult that we've done in life and sometimes it may seem cliche but it was the most complex project not just pre-production but also production and that's what we did at the end and I think when we get out of a project we get out of the feeling of a complete mission we want to see the movie as much as possible and see the movie in the end but it ended up being better and the images that we have were even better than we imagined Well, that's it! I managed to make a Feeble to 6,000 feet of height I get those goosebumps every time I need the Heimlich throw that to the side, yo I get those goosebumps every time, yeah when you're not around when you throw that to the side, yo I get those goosebumps every time, yeah 713 through the 381 yeah, I'm ridin' why they on me? why they on me? I'm flyin' zippin' low-key I'm zippin' low-key at Onyx find a rider when I'm pullin' up right beside ya pop star lil' Mariah when I text skip game wireless throw a stack on the Bible never snapchatter took Molly she fall through plenty her and all her guineas yeah we at the top of right there off Doheny yeah oh no I can't fuck with y'all yeah when I'm with my squad I cannot do no wrong yeah saucemen in the city don't get misinformed yeah they gon' pull up on you brr 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 yeah we gon' do some things some things you can't relate yeah cause we from a place a place you cannot stay or you can't go or I don't know or back the fuck up all the brr 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 brr